E foi preso hoje um homem de 32 anos, suspeito de roubar e agredir uma garota de programa no Barro Preto, região centro-sul da capital. Ao menos outras cinco mulheres teriam denunciado o agressor. De acordo com a polícia civil, o criminoso contratava os programas, levava as prostitutas para hotéis no centro da capital e aí praticava os crimes. Após a prática sexual, ele ameaça essas vítimas. A maioria delas é utilizando uma faca, essa ameaça acontece com o uso de uma faca. Ele amarra as mãos da vítima, a boca da vítima com as toalhas do hotel e aí ele subtrai os pertences, pega o celular da vítima, faz pics, contrai empréstimos, enfim, diversos tipos de prejuízo financeiro para essas vítimas identificadas já. De acordo com a polícia, o criminoso cometeu nos últimos 40 dias, quatro crimes da mesma natureza. No último deles, o prejuízo causado à vítima chegou a 10 mil reais. A justiça determinou a prisão preventiva do homem que já está no sistema prisional. Ele já tinha outras passagens pela polícia por crimes como roubo e furto. Para a polícia, o número de vítimas do criminoso pode ser ainda maior.